MÚSICA 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 Vamos falar da questão dos livros. Benedito, você citou muitos livros, você citou muitas obras espíritas. Não citei muitos livros. Eu dei uns nomes aí, mas quando eu digo livro, é geral, meu. É livro católico, livro evangélico. Porque, olha, o meu é melhor que o teu em tudo que lugar, viu? A vaidade está solta neste planeta, viu, meu? Com certeza. Tendo em vista disso, vamos falar nos chamados livros sagrados. Vamos entrar na questão, principalmente do mérito na Bíblia, que ela é seguida muito aqui no nosso Brasil. As pessoas pegam a Bíblia e colocam... Você sabe que eu sou mentido, né? Eu já tive até que fui encher essas coisas aí, mas continua, cabeçudo. E como? Não em espírito. Eu sou mentido. Continua, meu filho. Então, Ai, você cortou meu raciocínio, Benedito. Eu tenho a Bíblia como a verdade. A Bíblia, eu sigo ela como uma verdade absoluta. Eu tento seguir a Bíblia da forma que eu aprendo, da forma que eu leio, da forma que me é ensinada, aliás. E não tento senti-la, tento percebê-la. Discorre um pouco sobre isso, Benedito. Meu filho... Ah, antes de discorrer sobre isso, fala um pouquinho dessa brecha que você deu, que você participou um pouco disso. Pois, vou dizer... Como é que vocês falam na Terra? Vocês falam em vida, não é isso? É isso que vocês falam? É isso, em vida, meu filho. Em carne e hoje. Mas vamos continuar a feira. Já falei com a M.C.P. Benedito, tá bom? Ah, Benedito. Então, meu filho, eu só vou abrir uma aspinha aí porque eu sou mentira. Não só a Bíblia. Todo o livro, todo o livro que aguste em voz de vocês que estão me escutando. Eu não estou desvalorizando a Bíblia Sagrada, como vocês falam. Mas todo o livro que ressalte o Espírito. Não é espírita, nenhum bandido. O Espírito, a essência humana. A justiça justa. O que é a justiça justa? O amor. O que é a caridade verdadeira? O amar. Sem pôr condições. Vai guardando, viu, meu filho? Quando um livro ressalta isso, ele já é sagrado. Interessa já a religião, viu? Agora, vocês podem pegar algo sagrado e interpretar de uma forma profana. Então, eu não estou falando da Bíblia. Estou falando de todos. Todos. Estou botando tudo no balaio, viu, meu filho? Profana que você diz é conveniente, correto? Conveniente. Egoísta. Exclusivista. Entendem, meu filho? Porque, como é um livro escrito, falando da Bíblia agora, para crianças que estão galgando uma consciência espiritual maior, ele é um livro que não só Jesus, ele é cheio de parábolas. Principalmente o Velho Testamento ressalta os daimons aflorados pela consciência, pelo ego e pelo anseio da mente humana de se sobrepor sobre a vida, a realidade, a verdade e a essência dos outros, em existência. Principalmente o Velho Testamento, ouviu, meu filho? Sim. Alguém, cabeçoeira? Estou sim. Mas o olhar que eu estou dando não é um olhar de crítica, é um olhar de análise. Aonde o Deus humano era um carrasco. Palavras de Benedito de Aruanda, eu não retiro, viu, meu filho? Sim, senhor. Vou repetir de novo. aonde o Deus, não escrito, mas o humano, a interpretação do Deus humano era um carrasco, era um tirano. Se você não fiz o que ele queria, ele te destruía. Parecia uma criança mimada, viu, meu filho? Como eu estou falando em torno verbalista e ecomênico, não religioso, eu não estou dizendo que o que estava lá era mentira ou era verdade. Eu estou falando para as pessoas a pensar, viu? Mas aí vem aquela pergunta, que eu faço questão de responder. Esse Deus que você acabou de chamar e que ele chamou de carrasco, que foi escrito, ele era um demônio? Ele era algo ruim? Não. Ele só deu a papinha na boca das crianças conforme comedidamente a raça do momento. A expressão do ego do momento, a consciência daquele tempo, entenderia como uma fonte chagrada da fé. Então, meu irmão, perante a psicologia cósmica, que não é dual, não estou falando da psicologia do homem aqui da terra dual, que Deus tinha esta ferramenta não de trabalhar no medo, mas pela crosta do medo e da culpa do homem, fazer ele se melhorar através das suas expressões ante a humanização, perante a humanidade. Está claro, meu filho? Eu estou fazendo uma análise do sistema, do sistema das coisas. Entendem, meu filho? Não da religião da coisa, nem da religiosidade da coisa em si. Agora, se nós virmos e começar a falar de novo sobre o Velho Testamento, ele não deixa de trazer a esperança de tempos vindouros, de graça, de beremérito, de felicidade, de alegria. Então, não é uma parte da Bíblia amaldiçoada, mas é uma parte da Bíblia que deveria ser estudada tão qual ao Novo Testamento, de uma forma não fria, mas entre linhas. Não calculista, mas minuciosos. Estudar a letra e o sentido real, não religioso, mas moral, que a mesma traz. Não religioso, moral. Está ouvindo, meu filho? Estou, sim. E principalmente, também, depois do moral, sentimental que ela pode trazer, essa leitura, para depois intelectualizar e formatar uma razão no mínimo coerente. A tua paz de espírito e não a guerra com todo mundo ou com os outros. Está ouvindo, meu filho? Sim. O que acontece é o inverso. As pessoas, além de ficar bagunchadas, ficam brigando com a sombra? Tudo é encosto? Tudo é obchechou? Está ouvindo, meu né? É mais fácil. É mais conveniente, meu filho. É mais conveniente. Então, Benedito não tem nada quanto a religião, mas se é paz, tudo, eu estou fazendo uma sugestão baseada numa análise amena da coisa. De fato, bem amena. Então, meu filho, se nós vamos para o Novo Testamento, enquanto o primeiro prometeu algo, mas também impôs para aquele que leu alguma coisa, o segundo mostra a realidade das coisas e diz, vem a mim, este é o caminho. Está ouvindo, meu filho? Estou, sim. Então, esta referência que Benedito de Aruanda está trazendo é muito particular dentro de uma análise da história dessas de vocês físicas, porque a espiritual muda muita coisa. A forma que o livro já foi escrita, a reunião que foi feita, já foi uma baderna, viu? Foi um jogo de interesse, mas mesmo assim, está ouvindo, meu filho? Estou, sim. Mesmo assim, a espiritualidade dê luz também na interviu e é um livro que até hoje existe uma coerência de ler. Enquanto o primeiro, que é o Velho Testamento, acentuava claramente o mal humano, o mal humano, aquela coisa enraizada no homem, o segundo matou a raiz, mas não tirou da terra o pronto, porque ainda declarou ao homem as suas maledicências. Enquanto o primeiro jogou ácido sufúrico na raiz. Está ouvindo, meu filho? Estou, sim. O segundo deu um direcionamento para o tom cair e se renovar e amanhã depois dar frutos. Está ouvindo, meu filho? Estou, sim. Entendam qual vocês quiserem, porque é para pensar. Porque se você começa a ler cheio de religião, meu filho, dá bagunça. Mas, Benedito, como eu deveria ler se eu pretendo a uma religião? Leia com religiosidade. Qual a diferença da religião e da religiosidade? Quando nós lemos uma literatura, seja ela qual for. Isso influi também em qualquer livro. Viu, meu Nhaque? Sim. A religião, a religião lhe estiga, mesmo que você lê de uma forma coerente, porque eu não estou estipulando qual, ela lhe estiga um caminho a seguir. A religiosidade, ela lhe expõe uma proposta a ser alimentada para você poder seguir a sua vida em paz. Enquanto uma religião, mesmo sutil, dá o materialismo para fazer, a religiosidade, com a sua sutileza prena, dá a essência para você viver. Está claro, meu Neto? Sim. Então, se você lê com religiosidade, você pode ser um católico, mas um católico com religiosidade, livre para pensar para o chinês. Livre para não questionar de uma forma prejorativa o que lê, mas questionar a própria religião que cultua em alguns conceitos para aprimorar até mesmo a religião, independente de continuar nela a vida toda numa encarnação, mas para abrir novos horizontes. Mas o que nós vemos hoje? A religião é criada como uma ferramenta, meu Neto, e toda a ferramenta evolui através do seu manejo, não é isso? Sim. Se é através do seu manejo, religião, estou falando dos espíritos que nela se manifestam, seja ela qual for, ela vai se manejando através da estreja do operante, que é o puxo que a empunha. Entende, meu? Então, se eu estou dentro da Umbanda, Benedito, você está dizendo que conforme eu ir me lapidando, a minha religiosidade aperta a minha religião? Sim. vai deixando ela mais em amplitude e não se limitando ao que é amplo apenas a tua verdade. Está ouvindo, meu filho? Estou. Aí a religião passa a começar a ser arte e a arte junto com a filosofia traz-nos a ciência das coisas de uma forma limpa e clara que não aperta o nosso coração quando nós interagimos para o próximo, para o João, para o outro, para nós mesmos, com o que nós chamamos de caridade. Apenas sentindo, sabe o quê? Paz de espírito, meu filho. Não aperta dor e sofrimento, porque a caridade hoje está assim, né? É, infelizmente, sim. A filha está boa, viu? Eu estou notando que realmente você veio armado também, né, meu Nhat? Depois da nossa última conversa, eu tive que... Então, meu, é uma referência particular, porque se eu fugir da regra, como lhe prometi no começo da nossa conversa, está vendo? Se falar de uma forma universalista e ecumênica, eu não posso me prender aos conceitos católicos, evangélicos, espiritualistas ou espíritas, mas eu posso me libertar e falar como espírito. Acho que isso é permitido, né, meu filho? Sim. E no caso, um espírito que sou. Mais um que está tentando. Carrocher Benedito de Aruá, tá vendo, meu Nhat? Sim. Continua, meu filho, que eu estou gostando da ferula. Bom, duas coisas agora que são que eu acho muito importante de falar. O espírito que você é, você, Benedito, é o preto velho Benedito ou você é uma consciência que se fragmenta na roupagem de preto velho Benedito? Meu filho, sim. Para mim falar isso, eu vou ter que me transformar em dois e jogar pig punk, senão a bolinha cai e não volta, não é isso? Isso não é difícil para você. Então, meu filho, ele é mais ou menos ação. Você que fala comigo, qual o seu nome, meu filho? João. A sua graça é João, não é isso? Sim. Então, você está incorporado no corpo que tem um RG, correto? Correto. Só que a sua incorporação momentaneamente é fixa no dualismo, como que vocês chamam de reencarnado, é isso? Exatamente. Mas você também tem outros corpos fragmentados em outras realidades que você não lembra. Sim, não lembro e não conheço. Não conhece. Mas, ao mesmo tempo, o pai Benedito de Aruanda está em várias obras espíritas e espiritualistas, esses corpos são vivos e eles mandam informação ao teu raciocínio claro e liberto pelo aquilo que tu chama de sensação e impressão. Então, algumas sensações e impressões suas nada mais são do que a inteligência desses corpos. Guarda isso, viu, meu neto? Sim. Eu não vou dizer o estágio que eu estou, porque isso aí, meu, vai fazer eu trocar o ladinho do acento da minha carroça, tá bom? Mas eu quero continuar na carroça, tá bom assim? Tá ótimo. Mas digamos que o Benedito já não tem alguns corpos já aí, não tem essa necessidade. se eu não tenho essa necessidade, eu já não vou mandar para cá, na terceira dimensão, impressão e sensação. Eu vou mandar códigos vivenciais. E esses códigos vivenciais seriam, se eu pudesse achar, você me permite, meu neto? Por favor. Seria como se fosse microchips ou pendrives, não é isso? Então, quando eu tenho um médium aqui, eu não preciso muitas vezes, seja para psicografia ou até para incorporação, está aqui na terceira dimensão. Nem na quarta, viu, meu filho? Que assim for o caso. Eu mando um pendrive que não vai ler o futuro, mas ele tem códigos que percebem quando alguém fala com o médium de uma forma praticamente exata, praticamente arranhando, qual vai ser o desmembrar psionico da força psíquica do médium que vai ser utilizada por essa frequência de Benedito de Aruanda. E assim as respostas vão ser dadas. Muitos, para não dizer, a maioria dos mentores faz isso. Que se diz ter grau de mentor faz isso, viu, meu filho? Sim. Porque no plano espiritual nós não perdemos tempo. E o seu trabalho para mim não é uma perda de tempo. Mas enquanto eu estou aqui, eu estou fazendo várias coisas colás. Está ouvindo, meu filho? Sim. Está respondido. Quem quiser pegar, pegou. Quem não quiser, não pegou. Porque agora eu vou voltar para o meu achento quentinho da carroça. Continua, meu filho. Está certo. Como você falou, essa questão da sua necessidade de não estar presente, você não tem necessidade de estar presente para estar passando a informação e estar tendo esse bate-papo comigo. Você pode estar presente aqui. E tem aquela coisa, para os médios entenderem isso, eles precisam, para os médios, porque se é médio, é um médico que executa o trabalho mediúnico, eu acredito que eu não vou ofender sugerindo o que eu vou sugerir, viu, meu filho? Sim. Ler obras sérias que falam sobre mediunidade, medianismo, animismo, que é um nome proibido até hoje, né, meu filho, em algum lugar. Porque, Benedito, seu ex está no estado anímico? Não. Seu ex está incorporado com a consciência de Benedito. Mas, muitas vezes, eu utilizei o estado anímico dele, que não é fingimento. Entendeu? Porque eu não podia estar aqui, então, hoje, hoje em especial, Benedito, seu ex está em estado anímico? Não. Não. Não está em estado anímico. E o Jack Tivert, que já eu falo, olha, o seu ex hoje está no estado anímico. O que é o estado anímico? É fingimento, Benedito, é mistificação? Não. É a ligação muito mais perfeita do que a incorporação. Quando realmente aumentou. Testado, como vocês falam, da terra, é testado. Por quê? Porque é minha alma, minha essência, não falando por ele, mas em simbiose como a dele. Olha que coisa linda. Quando eu incorporo no médico, como estou agora, quase inconsciente, é minha mente sobrepondo-se à mente dele. Por isso que eu digo, até, quando tocar a fralda na cabeça, tá ouvindo, meu filho? A incorporação não é uma espécie de agressão ainda, mas é uma agressão que ainda é necessária fazer o quê? Eu interpreto assim, talvez outros espíritos não, porque há trancos de barranco. É a mesma coisa de dizer psicografia e canalização. A canalização, quando é autêntica e verdadeira, ela é em amplitude. A psicografia, quando é autêntica e verdadeira, ela é ampla. Pensem nas palavras e no sentido das mesmas, vocês vão entender. Se quiser também, não é, minha mãe? Sim. Então, eu vejo a canalização com muito mais força, mas a verdadeira canalização, ela não se baseia no conhecimento, nem na pretensão de quem canaliza, principalmente o físico, o médio. Mas quando o médio lê o que foi canalizado, ele se surpreende, porque é incrivelmente aquilo que ele nutre no mais íntimo de sua alma, sem pretensão de ser, sem pretensão de falar, sem pretensão de se mostrar e de se fazer. ao ponto até muitas vezes que tem muita gente que canaliza, guarda essas canalizações, meu filho, eu sei disso, porque eu tenho dois médios aqui no Brasil que estão me dando um tabai, que são pirulento, não são médios de incorporação, escrevem umas canalizações autênticas, porque realmente eu estou por lá, só que é no mototante de figuração, viu, meu neto? Estão guardando essas coisas, por quê? Porque é tão, como é que eu vou falar assim, é tão avançado, estou falando como os médios falam, estou dizendo que é, viu, meu, que tão sublime para eles que eles estão achando que aquilo ali é coisa da cabeça deles, que eles estão se fingindo porque leram muito, olha que coisa lamentável, não é, meu, por mais tempo ao tempo. Entendem, meu neto? Entendo, sim. Então, quando você canaliza dentro de uma religião, você começa a analisar ela dentro dela, a sua terra assustinada aumenta, e a sua crença purificada na mesma, tende a ficar mais vigente. Quando você apenas psicografa, a sua terra assustinada se estabiliza perante a tua crença que deduz, que crê, que observa, que retém e tem as coisas como o chão, só dentro daquela religião. Está claro? Sim. Quando você canaliza, a tua crença se amplia de uma forma que mesmo você pretencendo a uma religião, você se delicia ante a religiosidade dos outros. E, ao mesmo tempo, escrevendo, respeitando a religião de outrora das outras pessoas. Olha que coisa linda, não é, meu filho? Sim. Então, é diferente, sim. Não estou dizendo que quem psicografa não respeita a vida de ninguém, não é isso? É muito sutil que só o médium mesmo pode perceber. Ao ponto de eu pedir perdão aos filhos que me ouvem e me escutam porque eu fui muito ameno porque não dizia até ignorante. Mas, é bom dar uma espinjelada porque isso é uma coisa que só se percebe sentido, meu. Sentindo e fazendo e vivendo. Continua a cabeça, outro. Médium. É, a pessoa às vezes não tem compreensão do que é ser um médium. Falando em questão de mediunidade, eu queria que você abordasse um pouco agora, Benedito, sobre aquele que, pelo menos na opinião do João, foi um dos maiores médiums que andou aqui sobre a Terra. Que foi Cristo. Jesus Cristo. Discorre um pouquinho sobre isso, Benedito, como nós tivemos na nossa última conversa. sobre a gente cresce. Por favor. Meu filho, só explica a nossa última conversa. Não diga tudo que foi falado, mas explica. Não os filhos vão procurar as coisas. Vão dizer que nós dois tão doidos, né? Tá certo. Para quem não está, digamos assim, gravado, eu e Benedito tivemos uma conversa sobre a forma de levar o trabalho. Então, achamos interessante expor sobre a mediunidade de Jesus colocando ele e tendo a visão de que ele é um homem. Foi um homem que se tornou um... que se tornou não, que foi um avatar dos vários cristos que atuaram aqui na Terra. Explicado, Benedito? Explicado mais ou menos. Agora eu vou explicar mais ou menos ainda. E vamos juntando conforme a verdade das pessoas. Quem sabe dá uma coisa boa, né, meu filho? Verdade. Eu não estou aqui para impor nada para ninguém, viu, minha unha? Sim, mas é interessante, Benedito, quando nós colocarmos essa questão como uma coisa mais humana que às vezes nós temos Jesus como um exemplo a ser seguido, mas nós colocamos ele de forma tão... Não, filho, o exemplo a ser seguido é a tua paz. Sim. E Jesus, Jesus Cristo, o carnado aqui nessa Terra, foi um sacerdote não de religião, mas de sacerdote da paz. Sim. Foi um médio da esperança, meu filho. Um médio da esperança dessa paz íntima. Porque ninguém, ninguém que está fora dessa paz é alegre e satisfeito por ti, meu filho. Se mantém, se sustenta por si próprio. E ninguém, meu filho, mesmo na pluralidade que viva só no mal, pode ter essa mesma paz. A maldade humana, seja ela qual for, pequena ou grande, não traz a paz de espírito, meu neto. Sim. Por isso que há o ranger de dente e o rasgar de carne, não é assim? Verdade. Então, o médio Jesus, nosso querido médio, médio dos médios, mestre do mestre, foi uma fagulha, uma chenteira mais viva, se eu lá aposto de Gerasim, do Cristo cósmico. desta mônada, consciencial, magnânima em sua impretude, que em muitos outros planetas se personificou, medianizando seres, médios, carne e osso, que galgaram o grau de um avatar. O que é um avatar? Um ser de paz prena. Porque a paz prena e a esperança absoluta é o que causa a satisfação nutrida de existir sendo o que for, e aonde for, e quando for. O tempo se transforma em uma temporalidade, meu filho. Eu não estou filosofando, estou sendo bem sincero para os netos que me escutam. Está ouvindo, meu neto? Sim. Então, meu filho, o homem Jesus, médio dos médios, mostrou em todo o Novo Testamento, ou uma parte dele, a sua vida como homem, com fé pura em Deus, com crença nos seus princípios, e declarou claramente para todos as suas maledicências já ainda, mesmo que em resquícios, resquícios, vamos guardar isso, resquícios, distinto, que ele ainda se animava. Uma dessas maledicências era o medo da responsabilidade. Está ouvindo, meu filho? Estou. e a outra culpar-se por ainda não se sentir à altura de tamanho vulto de responsabilização. Porque se nós percebermos e lermos numa forma de religia, de autorrealidade e de religiosidade, meu, para si mesmo, isso não vai denegrir a imagem de Jesus Cristo, mas vai ver que a palavra dele não foi só professada em frágios, mas foi uma profecia realizada por vida, por vivência, meu neto. Um homem que vivia chorando pelos cantos com medo, meu filho, que pôs a sua dúvida nos 40 dias no deserto e depois que ele teve a certeza em si, o amor próprio aquebrantável por si, tornou-se o verdadeiro canal do Cristo Código, o verdadeiro médio do Cristo Código. Será que isso é difícil para as pessoas no mínimo pensar? Não precisa acreditar no negovelho. Está ouvindo, meu filho? Sim. Porque meu filho seria à vista do livro dos espíritos, do evangelho segundo o espiritismo e de qualquer pessoa de sã consciência achar que um Deus cósmico, um Cristo cósmico planetário viesse aqui com seu chicote e dissesse acorde para o que eu estou mandando. Apenas pela palavra, meu filho? Será que ele não viria e veio através de uma canalização ou de uma corporificação de um Cristo que é Jesus, esse homem, esse médio de um médio que esteve aqui? Estou falando para quem lê e estuda o espiritismo, ele é um médio. O Jesus cósmico, o Cristo cósmico, apenas canalizou, mediunizou ele. Mas isso não desfaz do homem que ele foi. Correto, meu filho? De forma nenhuma. Então, meu neto, este homem demonstrou perante a sua história muita fé em Deus. Mas como galgar a verdadeira fé em Deus através do amor próprio. Não o amor lançado para fora, mas o amor próprio retido aqui dentro, no coração de cada um. Porque quando ele entendeu este amor próprio, que tudo passa, mas se tudo passar e ele se fizer do incrível desta corrente de energia, as coisas não vão acontecer de como ele quer, mas as coisas serão como é. Apenas luz, a sua dor, o seu sofrimento. Se esvario, meu filho. Se esvario. Está ouvindo, meu neto? E para as pessoas que não são obrigadas a acreditar no velho? Está ouvindo, meu filho? Sim. Nós falamos do meu jeito as palavras do Cristo Jesus, o carnato, no caso, o médio, sobre João Batista. Está ouvindo, meu filho? Estou. Numa passagem da Bíblia, Novo Testamento, ele diz mais ou menos assim. Eis que entre os homens ele é o dos maiores. Talvez não entre os anjos. Está ouvindo, meu filho? Sim. Quando ele diz isso, se você tiver um olhar religioso, que eu não estou julgando, mas é meu ponto de vista para estúdio, talvez vai lhe puxar para um lado, vai puxar para o frito, para o achado, para o cogido, não é, meu neto? Sim. Opa, até a mídia não vai para tudo no futuro para o vaporijado, não é, meu filho? É verdade. Pode ser também, não tem problema. Mas vai lhe puxar para algum lado. Mas se lhe puxar para dentro de chi, por que não superior aos anjos, mas por que superior aos homens de toda essa terra? Perante a assistência dele, superior aos homens. Por que será, meu? Quando ele fazia essa pergunta, eu já lhe respondo. Autenticidade, paz de espírito, ele alcançou isso? Pai de espírito e lealdade ao seu princípio de paz. Mas se você ler profundamente a história, não seguindo a risca e a religião, mas valorizando a religiosidade das palavras, a ciência, a filosofia, a razão de ser, eu não estou dizendo que a pessoa tem que pensar como eu, mas penso como elas. Por isso que é bom estudar várias vezes, ter como livro de cabeceira, não só a Bíblia, mas outros, perante a fé que chegue e a crença que nutre e alimenta. Está ouvindo, meu filho? Sim. Está em firula, viu? Então as pessoas pegam e lê e vão perceber que João Batista não era nem um mancho, nem uma ovelha. Está ouvindo? Sim. Ele era um lobo do deserto, viu, meu filho? Com temperamento mutável. Ah, mas ele falava em nome de Deus. Mas, meu filho, você acha, agora eu vou começar a achar também, que perante daquela época, um pouco mais tosca, em alguns conselhos, ele ia falar de uma traição majeando-se pelas pétalas das flores ou pelo espinho do calo e da mesma? Obrigatoriamente pelo espinho, né, pai? Então, meu filho, vamos de novo à palavra do verbo. Será que ele deixou de ser João Batista falando um monte de palavrão? Aí alguém vai ouvir e vai dizer, mas, Benedito, você estava lá para provar que ele falou palavrão? Aí eu pergunto para essas mesmas pessoas, porque é assim que funciona nessa terra. Nós dois não estávamos lá para saber se foi palavrão ou sem palavrão. Mas, com certeza, ele teve que ser enérgico, porque para um homem que adorava João Batista, que foi quem mandou devolá-lo. Está ouvindo, meu filho? Sim. Fazer isto, por ele falar só pelas pétalas da rosa, seria antilógico, seria uma incoerência até de quem escreveu a Bíblia, viu, meu filho? Sim. Dos fatos ou do que levará aos fatos? Mas, o que que a história deste homem que Jesus falou demonstra, Benedito? O que que isso vai acrescentar? Meus filhos, é o que tu nutre dentro da tua boca. É o que tu nutre no seu coração. É o que tu engole como combustível de existência que faz ser quem tu é, em paz ou sem paz. Por quê? Jesus diz, o coração está cheio do que tu fala, ou o que tu fala é o que preenche o seu coração. Ele falou em sentido figurado. Eu gosto, eu acho muito interessante. Por que não dizer eu gosto? Porque eu gosto, eu acho bem até engraçado, viu, meu filho? Porque as pessoas se pegam numa literatura religiosa das palavras e distorcem, distorcem como um arco até pegar no seu um bico e atirar como uma pressa de fogo nas testas dos outros. Está ouvindo, meu filho? Sim. Então, Benedito, você está dizendo que Jesus não falou isso, que ele está errado? Não. mas por um espírito de uma envergadura moral como Cristo, mesmo sendo o médio que estava aqui. Falar isto? Será que o teu entendimento era o mesmo entendimento em significação ética e moral que ele quis dar à entonação da palavra? Porque nós poderíamos dizer que é isto absolutamente julgando os outros quando nós alcançarmos não mais seguir apenas o Cristo, mas obedecer sem fazer força fielmente dentro de nós como nutrição de vida e de distância aquilo que Cristo nos trouxe. Amar a bem. Está claro, meu filho? Sim. Porque se não é outro firulento, viu? Mas há pessoas ou as pessoas que julgam o Deus todo mundo tem que ter coerência, meu filho, nas coisas. Essa falta de coerência que às vezes leva a gente a achar que... Nenhum momento eu ofendi Jesus, mas eu estou vendo como eu disse desde o início de uma forma universalista e ecumênica. Não religiosa. Estou falando de religião aqui. Então, este homem Jesus, o nazareno, prestimoso, grande médium. Médium de efeito físico, de limitação, de razoestegia, de matrização. Está ouvindo, meu filho? Sim. Ótimo médium. Ótimo médium. Está tudo certo. Mas um médium que demonstrou a toda a humanidade como é bom ser ser humano. Guarda isso, viu, meu neto? Sim. E que ser humano não é castigo. Ser humano apenas é uma passagem e apenas é um caminho de ascensão para a paz de espírito prévio. E nem um avatar cristo e cósmico viria a quebrantar esta regra. E qual é a regra, Benedito? Para alguém ouvir, você precisa se ter como aquela pessoa. pela forma, pelo jeito e pela maneira. E que a tua essência você engula, fica dentro de você. Porque se você revelar a sua essência pela forma, pelo jeito, pela maneira visual, chega. A crença vira cheita. E a fé vira crença cega. Agora, quando você se iguala, que foi o que o Cristo fez cósmico aos nossos seres humanos, ele mostrou para nós que alguém que chora, que alguém que ri, que alguém que toma vinho, que dança nas fogueiras, que anda entre as prostitutas, a ralé da sociedade, como muitos têm até hoje, está ouvindo, meu filho? Sim. É. E pode ser um homem de bem. Através, muito mais, daquilo que se apresenta ser. Pelo seu ensinamento. Não se faz ser apenas pelo aquilo que fala. Sem nutrir o que enche. Graças a Deus, meu. Graças a Deus, Benedito. Graças a Deus, né, meu? Pessoal, que eu sou mentido, né, meu? Eu te... Só um momento, Benedito, por favor. Temos vários outros exemplos, meu filho. Exemplos estes, de Paulo de Tarso, do próprio Pedro, meu filho. Olha o temperamento do Pedro. Então, Benedito, por que você está falando e está justificando alguma antidade que falou palavrão que nem o que estranca a rua? Não, meu filho. Não, não é isso. Estou aqui para isso, não. Acho que eu vou perder o meu tempo. Para quê? Seria uma perda de tempo, né, meu filho? Sim. Eu estou tentando dizer que eles foram humanos, meu. É parar e ler as coisas, mas achar como é que é. Nessa Terra, as pessoas, muitas vezes, podem viver 30 anos de mais delicência. 10 anos de beneficência e de bondade. Eu não estou dizendo que quem faz isso é ruim, está ouvindo, meu filho? Sim. Mas quando quem observa não admira-se a si mesmo, é mais tendente hoje ele idolatrar e adorar de que justificar a sua fé raciocinada numa contemplação que ele tem aquele que ele contempla, não a mais de que ele, mas como ele, o pai de espírito. Está ouvindo, meu filho? Sim. Então, por isso não acontecer, se você ler a Bíblia e o Novo Testamento, a maioria lhe aprontou, viu? Não é um livro de santos, é um livro de homens, o Novo Testamento, de homens que seguiram Jesus e se santificaram. Quando eu digo essa palavra santificaram, não é religiosa, viu, meu filho? Sim. E não todos também, não foi todos que galgaram essa santificação da paz e do espírito para os si mesmo, da fé plena na vida e na confiança de crer que vale a pena existir. Está ouvindo, meu neto? Sim, senhor. Então, os apóstolos de Jesus, não todos, mas a maioria conseguiram galgar isso, independente da religião, mas perante a fé inaquebrantável que o senso de religiosidade traz a alma humana. Dá para entender isso, meu filho? Dá, sim. Mas agora, disser que Jesus escolheu o santo, é complicado, viu, meu filho? Ele não escolheu nenhum santinho, não escolheu homens. Ah, mas eu li num livro que em vida passada todo mundo era anjinho, meu filho. Com todo o respeito, eu não estou ironizando as pessoas, nem ridicularizando as mesmas. Está ouvindo, meu filho? Sim. Mas o que é que se sucede? Você vai idolatrar e adorar como religião? E se prender? E ficar venerando o resto dessa vida? E se prendendo, porque isso é uma prisão. Ou você vai contemplar e se admirar? E se libertando para viver a sua própria vida? Mais fácil essa segunda opção, e mais correta aos meus olhos, pelo menos. mas é o que nós vemos que é o mais difícil. E muito mais difícil. E para quem poder questionar, eu só vou encerrar com a sua palavrinha de Cristo Jesus. Jesus. Vós são os deuses. Ponto, né, meu filho? Ponto, pai. Mas... antes do senhor encerrar... Não, não, estou encerrando. Eu encerrei só esse tópico. Ah, bom. Bom, 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 bom. Que bom. Só... Né, meu filho? Tá cheio. Bem, palco. Papaiá, meu, né? Vale a pena comentar, pai, que tanto os apóstolos como as outras pessoas que viveram naquela época, tanto quanto nós, elas eram acompanhadas por mentores espirituais, elas passavam por todo um processo que nós passamos hoje em questão espírita. Por obsessores, como vocês chamam, né, meu filho? Que é esse germãozinho que merece o nosso respeito. Os obsessores também. Jesus. Jesus foi obsediado. Não foi obsediado, pelo menos, pela Bíblia, pelo capeta? Sim. Eu já digo que Jesus, o médium, o médium Jesus, não o Cristo cómico, ele purificou assim como o Buda, se obsediando pelo seu próprio ego. Ele venceu o seu ego desde 40 anos de já. Continua, cabeçudo. Entendi. O médium apenas botou como o Buda, Shiddhartha, o ego no seu lugar, embaixo do solo dos seus pés, pairando sobre o pó da terra. Continua, meu filho? Para quem é o Budista, guarda o que o nego falou. Como é que é, né, meu? Eu estava fazendo uma filulinha lá da Indochina e eu aprendi algumas coisas. Então, como eles também passaram por isso, como nós passamos por isso, como é que nós, Benedito, podemos entender a ação dos mentores na nossa vida, essa relação de cumplicidade? A gente ainda não entende que os mentores não são donos da nossa vida nem donos da razão para ela, mas que não, e sim que existe essa existência simbiótica entre nós. imaginamos que o mentor não é mais, mas vamos nos colocar de novo a navegação do mar, lembra que eu falei? Uhum. Do mar e tal. Vamos de novo navegar, Mel? Vamos embora. Vocês, médiuns que me escutam, são bússola. Tudo que tem numa bússola, só que vocês estão no meio do oceano. O mentor não vai pegar o ponteiro da bússola. Está ouvindo? Uhum. Mas o mentor, ele trabalha com as fontes de tudo que você crê, concebe como realidade, acepciona e concepciona como verdade absoluta na sua vida. Ele vai trabalhar com o produto que tu dá. Sim. Com a fonte que te move. Correto, meu filho? Sim. Porque senão não é mentor, senão é o contrário. O professor, apesar que os obsessores, como vocês falam, eles fazem parecido. Eu já explico. É parecido o trabalho, viu? Uhum. Enquanto o mentor não te ordena, mas sutilmente te coordena, olha o jogo de palavras. Então, estude o sentido, viu, meu filho? Sim. Eu sempre dispecimentos, eu vou dizer com vocês que me escutam. Você vive no Brasil? Estude a língua portuguesa. Você vive nos Estados Unidos? Estude o inglês, a língua americana. Apesar que a língua americana e o inglês é diferente. Porque o americano ilusa muito a gíria, né, meu filho? Sim. Quem já mora em Londres já não fala tanta gíria assim. Olha que eu sou do distinto, eu sou mentido, viu? Mas é verdade, quem fala outras línguas aí não sabe que eu estou falhado. Viu? Então, o que acontece? Estude a tua língua, porque a palavra, nesse sentido, tem poder. O sentido enxergar as coisas. Para você poder conceber a realidade das mesmas e se ter como verdade sobre. Então, é acima das próprias. Tá bom, meu filho? É ótimo, pai. Então, o que que ocorre, Cabel? Olha, meu filho, realmente está muito abujado. Eu ando tendo teu arrugem, viu? É uma coisa assim, já estou mentada. Mas vamos continuar, viu, meu filho? Porque eu estou brincando para fazer uma perura. Para relaxar um pouco, né, meu filho? Os nervos, não é assim? Estou brincando. Vamos lá. Então, o mentor, que realmente seja o mentor de luz, independente da tua religião, ele vai se envolver, envolver mais o olhar pelo teu grau de religiosidade. O que que é ter religiosidade, Benedito? Brandura do coração. O que que te abranda? É fazer o mal? Obviamente que não. O que que te abranda? É se escravizar para executar o bem? Obviamente que não. É ser natural em paz de espírito. Pegando este conteúdo, o seu mentor, realmente aumentou de luz, independente da religião, da crença filosofia e religiosa, ele vai trabalhar os teus atributos para acentuar os teus defeitos. Guarda e isso, viu, meu filho? Como assim, Benedito, trabalhar os meus atributos para acentuar os meus defeitos? Ele vai dando oportunidade, através de outros mentores, assim, os seus pupilos, os seus médicos, as suas pessoas, de coligar você e as pessoas para você demonstrar os seus talentos, mas ressaltar dentro de si os seus defeitos, pelas suas maledicências do momento. Está ouvindo, meu filho? Estou sim. É tipo assim, eu faço o bem, executo a bondade, mas dentro de mim ainda eu guardo a maldade. É essa maldade que tem que ser observada, não o que você faz de bondade. Isso que é o mentor. Sim. Simplificando. Eu não estou matrendo, toda gente que mentor não abre caminho, que não dá trabalho, isso é outras coisas que um dia nós vamos falar, viu, meu filho? Se você me permitir. Vamos sim. Agora, por que que Benedito comparou, obsegou com o mentor em termos funcionais de trabalho? A diferença é que o mentor é justo. Ele nem é bem, do bom, nem mal. Ele é justo. Justo ao ponto de te dar liberdade de você ser o que é. E até fazer o que quer, viu, meu filho? Ah, mas eu li numa revista, num livro, que os mentores proíbem o fazer o mal. Não. Mentor não proíbe a nada, viu, meu filho? Posso repetir de novo? Por favor. Mais um barulhinho. Não. Não é assim que vocês fazem? Não, 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 não. Não, meu cabeçudo e cabeçudo vai estar me escutando. Mentor não proíbe. Mas como um pai e uma mãe, ele consente que aquilo é um atraso para a presidência. Então, é óbvio que em palavras do português que você conhece, ele não gosta disso. Mas, o não gostar não quer dizer que o mentor vai te odiar. Está ouvindo, meu filho? Porque senão não é mentor. Senão é um acusador como o teu obsessor. Correto? Sim. Guarda as palavras, viu? Estou guardando uma por uma. Porque é que eu vou botar em papelzinho para ter provas. Não é esse, meu filho? Está gravado, Berendito. Mas eu posso vir, cara, ele sabe o que eu estou falando, não é, meu neto? E como sei? Então, o que é que ocorre, meu cabeçudo? Cujo, mexe show? Cujo, mexe show? Olha e vem que eu vou falar para quem estuda espiritualidade com seriedade. Ele é nada mais do que o prestador de serviço do macrocódico. Vamos conversar lá de cima? Vamos. Enquanto o mentor, ele é o operador do trabalho do macrocódico. O mentor opera e o obsessor executa. Que coisa mais linda, não é, meu filho? Está aí uma conotação diferente. Como assim, o obsessor executa? É simples. Executa as tuas maledicências do momento. Não só aquelas que você nutre, mas também executa para fora. Então, Benedito... para que você se comparaça com egoísmo, com a vaidade, com orgulho, e não dê espalho, e não dê valor às beneficências que talvez também você possa guardar lá dentro. Por quê? Porque você apenas é um religioso, fixo na religião, mas não dá valor à autorreligiosidade. Apenas dá valor que é amplo para o gumbi, mas não em amplitude, para país de espírito mutuamente, como a lei. Deixa eu terminar o achocínio, meu filho, por favor? Sim, por favor. Mas onde é que entra a bússola, Benedito? Você falou e não disse até agora, você está me enrolando. Estou sim, porque você é uma bússola redonda, não é isso? Então, você está lá com uma bola e uma bússola no mar. O mentor, ele é um mar, meu filho. Ele pode ter as correntes marinhas e te levar para o leste, para o oeste, para o sul, para o norte, mas como você é uma bússola, você é antagonista, você é agônica. Você não é contrária, mas é um pouco diferente. Como é que é o nome daquelas pessoas que trabalham e não acham a carteira, meu filho? Autônomo, é... Autônomo. Você é autônomo independente do mar. Você está à deriva, não é isso que vocês falam? Sim. Quando diz a deriva, você diz, ah, o mar está te levando para onde você quiser. Não. O mar está levando a barca. A bússola que te leva para onde você quer. Por mais que a bússola estrapeja na barca, está ouvindo, meu filho? Sim. Se o mar está te levando para o norte, a bússola pode marcar, você está indo para o norte, mas se o mar é envolto, envolto a vários movimentos, há uma enxerpeja, há uma certa liberdade de expressão. Você entende do que eu estou falando, meu filho? Sim. Isto é o mentor. Mas vamos dizer que o mar está calmo, porque o mentor é um espírito em paz, pacificado, correto? Sim. Para ficar mais claramente do espírito, porque a gente tem que gosta de fazer virulha. Então, o mar está calmo, você está com a bússola, você sabe o de o norte, sul, leste e oeste, correto? Sim. Só que o mentor não é tempestade, ele é brisa. Por mais que você pode não saber usar a bússola, Deus te deu a mão, te deu um dedo, não deu? Deu. Então, bota o dedo na tua boca, chupa bem ele para se sentir e depois deixa o vento. Para você ver se está batendo no lado, atrás ou na frente do teu dedão. Isto é mentor, meu? Jamais eles vão tirar o teu livre-habito de você se guiar com naturalidade em meu neto. Seja por bem ou por mal, ele não vai deixar de ser teu mentor. O máximo que você se for por mal, uma frequência energética diferente, ele vai gelar por você, cuidar de você. Se for por bem, uma frequência que corresponde ao caráter e à moral do mentor, ele vai trabalhar com você. Olha a diferença. Ele vai criar com você, proporcionar com você. Está mais claro, meu filho? Sim. Mas, Benedito, onde é que entra agora o bicho e essa bússola aí e esse mar? Posso falar assim? Por favor. Gostou? Uhum. Então, o que acontece, meu filho? Você está lá sentado com a bússola, aí o mar, sim, é revolta. É aquelas ondas gigantes para lá e para cá, aquelas toboadas, aquela ventana. Você, nesta hora, meu filho, vai sentir o quê? Medo. Ou qualquer tipo de apreensão, a não ser a paz. Por quê? Porque você está mais preso ao tempo que se faz externo a você. Não ao tempo que é constante dentro de você. Está entendendo onde eu quero chegar, meu neto? Sim. Por ser assim, os obsessores são os verdadeiros executores kármicos. Como é que é, Benedito? Posso perguntar para mim mesmo? Por favor. Os obsessores são os verdadeiros executores kármicos. A princípio, o teu próprio obsessor, tem muita gente que se auto-observeia, viu, meu filho? Sim. Então, ele não é teu inimigo. Ele é o teu reflexo do espelho, é você mesmo. São os teus medos, são as tuas revoltas, são os teus desvairis. Então, o obsessor, ele não vai usar a bússia, ele vai pegar a bússia e jogar no mar. Danes, não é o que você fala? E aí sim, aí não vai ser o barco à deriva, vai ser você na barca à deriva no mar. E o mar vai te levar para onde ele quiser, não para onde você quer. Por mais que você dentro do barco cheje você autenticamente, você vai viver mais comumente, meu filho, na conveniência, nas aparências tempestiosas das coisas, nas conveniências turbulentas do que a vida só vista, deduzida, olhada e observada, retém o teu umbito. não à vista fechando os olhos nutrida e alimentada com paz, tem perante a tua existência. Está mais claro, meu filho? Sim. Por isso que o tratamento de choque é a doutrinação que o obsessor nos dá. O tratamento de amor é o trabalho que os mentores nos trazem. Graças a Deus, meu. Graças a Deus, lembrando que eu estou falando então universalista e ecomênico, eu não estou falando então filó religioso. Se eu falar então filó religioso, eu já vou falar em doutrina espírita, em umbanda e vira baderna. Não que a doutrina espírita em umbanda é baderna, mas eu digo a baderna que eu vou fazer na vida de vocês. Sim. Então eu não estou falando em tom filó religioso nenhum. Estou falando apenas como Carrocher, Benedito de Aruan, Carrocher, uma forma universal para poder as pessoas pensarem fora os conceitos filó religiosos e até mesmo doutrinários, mas dentro do preceito de caráter e ética de humanização. Você já notou que eu vou e volto, não é, meu filho? Pode entender que agora nós temos só mais de um de 1980. Viu? Ah, Benedito. Deixa eu só fazer um raciocínio rápido aqui. Você me diz se isso foi a forma correta do que você quis passar. De repente fica até de uma forma mais simplificada para o meu entendimento. Então a função do mentor ele vem a permitir que o obsessor expurgue, ou seja, ele mostre para você aquilo que você tem de negativo naquele período da sua vida enquanto ele está observando... O mentor veio orientar, não veio conxertar nem disciplinar a sua vida. o obsessor é que te dá a disciplina a forra e ferro mostrando quem você é realmente. Sem pirula, sem máscara. Porque se não for assim, todos os livros espírita e espiritualista que falam na lei de sintonia têm que ser rasgados, jogados no fogo. Sim, então é justamente por isso que você está afinizado com aquele obsessor que está te mostrando o que você é. A diferença é que ele executa exteriormente o que você nutre, mas não faz. O que eu nutro, mas não faço. Ou seja, eu tenho que precisar me doutrinar, fazer a reforma íntima para poder vir a... É, mas se você nutre e não faz, mas você nutre, você se faz o que você é, hipócrita. É. Essa é a grande questão. Porque quem não acreditar no negro velho, então vocês têm que parar com essa história de reforma íntima. Então tudo é balela, viu meu filho? Estão procurando o que então? Estão dando volta no rabo, é isso? Só que a visão que eu estou trazendo não é espírita, nem de umbanda. Ou pelo menos, quando eu falo isso, eu não falo das religiões, eu estou falando da forma que as pessoas têm as mesmas religiões. Sim. Uma forma um pouco turva, viu meu filho? Sim. Particularmente. Não todas. Pois muita coisa está mudando, graças a Deus. porque olha, os mentores estão arremangando as mangas e estão trazendo, não é mais telinha, são telão, viu? De preferência, três teios. Vocês já tirem lá dentro e também caem para fora. Continua, Mel. Está certo. Não, era basicamente isso que eu queria ter dado uma fixada a mais. Então tá, Benedito, como só faltam alguns minutos, te deixo à vontade para tentar abordar alguma coisa que eu não tenha abordado nessa nossa conversa. Respira fundo. Respira fundo, meu filho. Por favor, respire. E você fará mais uma pergunta. Para que vim é a resposta melhor para doutrinar esse nego velho carrocheiro. A vontade, Mel. Está certo, então, Benedito. Só perguntar, Mel, né? Tem peixe. Com tudo que nós falamos até agora, eu vou fazer essa pergunta, então. Como é que nós podemos vir a alcançar a nossa paz de espírito levando em conta tudo de externo que influi em nós? Tudo de externo cercado da sociedade que vivemos, violência, necessidades cotidianas, tudo isso que nos engloba e nos faz ficar muito presos aqui. Eu vou dar três palavras não modificando nada. É o meu ponto de vista. O amar próprio incondicional. A esperança pura e límpida de qualquer dúvida. E a fé límpida e pura de qualquer medo e culpa. O amor próprio incondicional ao ponto de não se ter lejado, culpado, injustiçado ou escolhido. A esperança pura e límpida de que a tua existência é necessária assim. E se você tem amor próprio é necessária em paz. Não em revolta. ao ponto de tudo que acontece ao teu redor ou a todo redor lhe afrinse mas não lhe atinge no âmago da tua paz. Você chora. Você sofre. Você se entristece. Mas você não é isso. Você é paz. Você é amor. E você é esperança. E fé, meu. Fé que dia melhores virão. Porque se eu alcancei o meu amor próprio incondicional e eu tenho uma esperança inacreditável, a minha fé é ver no outro não a sua melhora, no amanhã ou no depois, mas é ver no outro eu mesmo, no agora, em sã consciência, em existência de esperto de quem eu sou, porque assim é meu filho. Graças a Deus, meu. Graças a Deus, Benedito. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoe. Peço desculpa a alguns feitos se não gostaram, se gostaram também e que Deus nos abençoe e vamos para os estudos do grande nível a Bíblia sagrada de nossas homens. Divina e sagrada está em nossas homens. Viu, meu? Sim, senhor. Graças a Deus. Muito obrigado, meu. Obrigado a você, Bíblia. as pessoas que podem estar ouvindo, nego velho, Benedito de Aruano, o que eu sou mentido. Viu, meu? Graças a Deus, irmão. Amém. 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 Amém.